O Matsubara sai na frente do Coritiba numa das semifinais do Campeonato Paranaense. O jogo foi em Londrina. Paulo Sérgio recebe livre na área, escolhe o canto, faz Coritiba 1 a 0. O Matsubara empata no segundo tempo. Sid Clay toca pra Assis que chuta rasteiro, tá aí 1 a 1 no placar. Virada no Matsubara, Assis cruza na direita pra Tateu marcar. Final Matsubara 2, Coritiba 1. O Matsubara só precisa do empate no jogo de volta em Curitiba para ir à final contra o Paraná.